Em junho de 1865, as frotas paraguaias e brasileiras decidem, em um furioso duelo, o comando das águas da Bacia do Prata e o futuro da Guerra do Paraguai. Hoje você vai conhecer a história da Batalha Naval do Riachuelo. O ano é 1864 e a recém-independente República Oriental do Uruguai encontra-se em uma amarga guerra civil. De um lado, os colorados, liderados por Venâncio Flores. Do outro, os blancos, então sob liderança do presidente uruguaio, Bernardo Berro. A crise impediu que novas eleições fossem realizadas. E, a gota final, foi no término do mandato de Berro que levou seu sucessor e partidário Atanásio Aguirre à presidência da República Oriental. Não demorou para que os vizinhos Império do Brasil, Argentina e Paraguai buscassem soluções favoráveis para si próprios no conflito uruguaio. Venâncio Flores, que era amigo pessoal e aliado do então presidente argentino Bartolomeu Mitri, conquistou o apoio do vizinho na que foi denominada Cruzada Libertadora contra os Blancos de Berro e Aguirre. O conflito logo chamou a atenção do governo imperial brasileiro, no Rio de Janeiro, que, na época, encontrava-se em plena crise diplomática com o Reino Unido. Desde que havia tornado-se a maior potência na região, o Brasil fomentou partidários oposicionistas em seus vizinhos como política para impedir a criação de rivais ao seu lado. Não querendo demonstrar fraqueza diante dos rivais britânicos e aliado aos alertas de invasões e ataques a fazendeiros brasileiros no Uruguai, o Brasil interveio. A rivalidade histórica entre brasileiros e uruguaios dificultou o trabalho do diplomata José Antônio Saraiva, que buscava uma solução política para o conflito. Diante da relutância das partes, em agosto, Saraiva lançou um ultimato, que foi prontamente negado. No dia 10 daquele agosto, o Brasil atacou. A Argentina e o Brasil não eram os únicos interessados no conflito uruguaio. O então ditador paraguaio Francisco Solano Lopes compreendia que uma aliança entre Argentina, Brasil e um governo favorável a eles no Uruguai certamente seria uma ameaça à própria existência de seu país. Aliado do partido governista em Montevideo, Lopes interveio no conflito à sua maneira. O governo paraguaio, por anos, antecipava um conflito na região e, por conta disso, havia preparado um exército de mais de 80 mil homens. No dia 11 de novembro de 1864, como retaliação pela invasão brasileira no Uruguai, os paraguaios apreenderam o vapor brasileiro Marquês de Olinda, em Assunção, e aprisionaram o então presidente da província do Mato Grosso, que estava no Marquês de Olinda, Frederico Carneiro Campos. Campos não sobreviveria o cárcere paraguaio. Poucas semanas após a apreensão do Marquês de Olinda, Lopes invadiu o Mato Grosso. Por falta de estradas e uma estrutura lenta, o Brasil levaria quase um ano para responder à invasão. Em maio de 1865, com o objetivo de chegar ao Rio Grande do Sul e alcançar os aliados blancos em Montevideo, os paraguaios também invadem a província argentina de Corientes. No dia 25 daquele maio, vapores paraguaios abordaram a pequena esquadra argentina próxima de Corientes, sem quaisquer avisos ou declarações prévias. O capitão de fragata Vicente Constantino estava lá. Subiram a bordo e a primeira coisa que fizeram foram ultrajar a bandeira argentina. Arriaram-na e apisutearam gritando, Viva Lopes! Morte aos portenhos! E assim, tomaram posse do vapor, matando todos que encontravam pela frente que mostraram alguma resistência. Logo após, desceram o convés e arrancaram dali, apauladas, os tenentes Calvo e Leiton. Nossa tripulação atirou-se às águas. Alguns se afogaram, outros foram fuzilados ali mesmo, na água. Não demorou para que a sorte mudasse para Lopes. Logo, a Guerra Civil Uruguaia terminou com um triunfo colorado. Agora, o Paraguai arrastaram o Império do Brasil, a Argentina e o Uruguai para uma guerra. Diante daquela conjuntura, o jornal argentino The Standard publicou o seguinte comentário. O elemento estrangeiro é de grande influência e se pronunciará agora, unanimamente, pelo presidente Mitri e a causa argentina. Se Buenos Aires tivesse declarado primeiro a guerra, o caso haveria sido exatamente o oposto. Mas Lopes rompeu com todos os costumes das nações civilizadas ao capturar uma frota e invadir o território argentino antes de uma declaração de guerra. O presidente Mitri tem uma grande sorte, pois nada poderia tê-lo feito mais popular que a presente conjuntura. E sua espada levará em sua carreira vitoriosa, além do peso das glórias passadas, o irresistível impulso da opinião pública por uma causa justa. O ministro brasileiro em Buenos Aires, Francisco Otaviano de Almeida, foi extremamente hábil ao mover-se rapidamente e assegurar uma aliança militar com os argentinos. No Uruguai, os colorados haviam sobrepujado efetivamente os blancos. Não houve qualquer tipo de levante por parte dos rebeldes correntinos e os opositores argentinos juraram lealdade a Buenos Aires. Solano Lopes estava sozinho. Muitos em Buenos Aires consideravam a guerra como inevitável e desfecho de anos de tensão e rivalidade contra o Paraguai. Um editorial do jornal argentino La Nación Argentina taxou o Paraguai de Lopes como um país que, por 20 anos, está afiando a espada. A primeira barreira para todos os envolvidos no conflito, antes de militar, era geográfica. Separando a Argentina do Brasil, Paraguai e Uruguai está a Bacia do Rio da Prata, uma série de rios e correntes que, anos antes, foram determinantes para as fronteiras dos países que agora se enfrentavam. Entre o Brasil, Paraguai e Argentina está o Rio Paraná, um dos maiores rios do mundo e principal afluente da bacia. Desde o início do conflito, tornou-se evidente que qualquer país que tivesse controle do Paraná certamente teria quase completo controle em quaisquer operações militares no decorrer da guerra. Sem a pequena frota argentina, o comando das operações navais caiu inteiramente para a responsabilidade brasileira. Paraguaios e brasileiros logo dispuseram suas esquadras navais e iniciaram operações na Bacia do Prata. Sob o comando do Almirante Tamandaré, a frata brasileira era composta primariamente por navios de alto mar, agora adaptados para as águas fluviais da bacia. A estratégia naval aliada era primariamente o bloqueio, de forma a encurralar as forças de Lopes. Para tanto, Tamandaré distribuiu a frota brasileira ao longo do Paraná e designou seu chefe de estado maior, o Almirante Francisco Barroso da Silva, para comandar as forças navais Rio Acima, ao sul da fortaleza paraguaia de Humaitá. Foi naquela fortaleza que Solano Lopes, junto de seus oficiais, desenhariam um plano para pôr fim no bloqueio aliado e tomar de uma vez por todas o controle da Bacia da Prata. O plano paraguaio era ousado e dependia de um grande elemento de surpresa. Os navios paraguaios eram, em sua maioria, guiados por rodas e tinham maior mobilidade em águas fluviais em comparação com a frota brasileira. Além disso, os paraguaios possuíam tripulações mais experientes naquelas águas. Os paraguaios contavam com oito navios, que somados possuíam 39 canhões e tinham aproximadamente 900 tripulantes. A maioria dos navios era navegado com rodas, que facilitava a movimentação naquelas águas. Cada navio paraguaio, por sua vez, rebocava uma pequena embarcação, as chatas. Essas eram pequenas balsas sem velas, remos ou motores, totalmente dependentes dos navios e que levavam consigo um canhão. Estes eram extremamente perigosos, pois poderiam atingir os navios brasileiros nos cascos inferiores. Do lado brasileiro, haviam nove navios, que contavam com 60 bocas de fogo e aproximados 2.300 tripulantes, dos quais 1.100 eram fuzileiros do exército. Boa parte desses navios, entretanto, eram feitos para alto mar. O comandante Pedro Inácio Mesa navegaria com sua esquadra na noite de 10 de junho e, antes do amanhecer do dia 11, atacaria e abordaria a esquadra brasileira, que estaria com a maior parte de suas tripulações em terra. Dessa forma, os paraguaios tomariam para si boa parte dos navios brasileiros e negariam as operações aliadas na Bacia do Prato. Lopes certamente subestimou as capacidades brasileiras. O Império do Brasil havia declarado um bloqueio naval ao Paraguai ainda em janeiro daquele ano, 1865. E os navios de guerra brasileiros estavam em águas correntinas desde abril. O Almirante Barroso já possuía certa compreensão das condições do local e, em junho, o seu superior, o Almirante Tamandaré, encontrava-se em Buenos Aires. O que faria com que Barroso pudesse comandar a sua esquadra como uma, ao invés de precisar aguardar ordens de seu superior. Além disso, o Almirante havia expressado grande apreensão com a ideia de um ataque paraguaio. No dia 30 de maio, a seguinte directiva foi transmitida. Manter máxima vigilância. Ter homens armados e em alerta em postos de combate a toda hora do dia e da noite. Não emitir barulhos depois do anoitecer e reduzir ao mínimo o uso de luzes que possam ser vistas à distância. Dispor de redes de abordagem, areia para apagar o fogo, artilharia pronta e posicionada na mínima elevação e com munições em posições dos canhões. Barroso não tinha a menor intenção de ser tomado de surpresa. A frata brasileira estava posicionada próximo à cidade argentina de Corientes, na época ocupada por forças paraguaias. Na curva do Paraná, há uma distância de cerca de 3 km entre uma margem e a outra. E, aproximadamente 10 km rio abaixo, encontra-se o Arroio do Riachuelo. Ali, a distância entre uma margem e a outra é de aproximadamente 6 km. Porém, a região é traiçoeira, com pequenas ilhas e bancos de areia. Além disso, na margem onde desemboca o Riachuelo, os paraguaios posicionaram uma bateria de 22 canhões, comandada pelo coronel José Maria Bruges. A bateria fora colocada em meio à vegetação, sem quaisquer suspeitas dos brasileiros. Foi logo após a meia-noite do dia 10 para o 11, que a frota paraguaia colocou-se em marcha. Mas, logo surgiram contratempos. Uma das naus, o Iberá, teve problemas em suas hélices. E Mesa decidiu esperar até que ela fosse reparada, o que, por fim, não ocorreu. E os paraguaios partiram desfalcados e atrasados. O da época coronel José Bernardino Bormann estava com o 5º Batalhão de Voluntários da Pátria. Ele relatou. O comandante Gil, do Iberá, vendo que não podia tomar parte na luta prestes a acontecer, derramava copiosas lágrimas, tentando várias vezes suicidar-se. O inimigo, pois, contava colher uma vitória tão brilhante que ofuscaria a glória de Abokir, Trafalgar e Navarino. Um triunfo estrondoso que elevaria a jovem marinha paraguaia ao nível das primeiras do mundo. O atraso teria graves consequências. A manhã de 11 de junho de 1865 era fresca e com uma fraca bruma sob o rio Paraná. O sol brilhava radiante. As 9 da manhã, preparavam-se os oficiais para almoçar. Neste momento, o vigia do Mastro de Proa, da canhoneira Mearim, grita. Esquadra inimiga pela proa! O comandante desse navio, Elisiário Barbosa, manda içar o sinal. Inimigo à vista! Este sinal é percebido imediatamente pelo navio-chefe, o Amazonas, que deu logo a ordem para despertar os fogos abafados. Alguns relatos indicam que a visão do inimigo deixou Barroso completamente petrificado por alguns minutos. Ato contínuo, o almirante enviou ordens para que os vapores levantassem âncoras e aquecessem as caldeiras. Inspirado pelo Lord Nelson, herói da Batalha de Trafalgar, o Amazonas transmitiu a seguinte ordem. O Brasil espera que cada homem cumpra com o seu dever. Logo em seguida, uma segunda mensagem. Atacar e destruir o inimigo à menor distância possível. Ao observar que a frota brasileira estava em pleno alerta, Mesa muda seus planos. Agora, ao invés de abordar os brasileiros de surpresa, a intenção é atraí-los para o Riachuelo e afundar os navios com o apoio da bateria de Bruges. A frota brasileira levou cerca de uma hora até que estivesse preparada para zarpar às 10h50. Talvez pela perplexidade do momento, Barroso não deixou claro como seria coordenado seu contra-ataque. O primeiro barco na linha brasileira era a corveta Belmonte, seguido do Mearim e demais membros da esquadra. Por último, o Amazonas de Barroso, que em certo ponto quebra a formação para parar uma possível retirada paraguaia. A ação não fora comunicada aos demais comandantes e causou confusão na esquadra brasileira. Alguns navios seguem o movimento do Amazonas, enquanto o Belmonte prossegue sozinho contra os paraguaios. Barroso logo viu seu erro, mas não conseguiu comunicá-lo aos demais navios. O comandante do Jequitinhonha, o capitão Joaquim José Pinto, tentou girar e seguir o Amazonas, mas logo viu o navio-chefe se aproximando e decidiu girar novamente para engajar o inimigo. Na confusão, o navio acabou encalhando em um banco de areia e imediatamente passou a ser alvejado pela bateria de Bruges. Com quase 650 toneladas, o Jequitinhonha era o segundo maior navio na esquadra brasileira e agora fora convertida em uma verdadeira bateria estacionária. O Belmonte, por sua vez, entrava no canal norte do Riachuelo, sem perceber que os demais navios haviam alterado o curso. Quando o viu, o navio já encontrava-se totalmente isolado. O tenente Joaquim Francisco de Abreu, que comandava o Belmonte, então decide completar uma passada de fogo antes de retornar à esquadra. Às 11h20 daquela manhã, o Belmonte enfrentou toda a força paraguaia em um duelo solitário. Fortemente fustigado tanto pelas forças em água como em terra paraguaias, a Belmonte vira em direção à pequena Ilha Cabral com o objetivo de encalhar e reparar os danos. Enquanto isso acontecia, o Amazonas toma a frente da esquadra e lidera os demais enquanto troca tiros com os paraguaios. Agora, parados onde desemboca o Riachuelo, com pleno apoio da bateria em terra. Com alguma dificuldade, a esquadra brasileira faz a passagem e sobe o rio para manobras, com exceção da Parnaíba, que desviou seu curso para resgatar o Jequitinhonha. Durante a ação, a Parnaíba bate em um banco de areia e é atingido no leme. Sem controle, o navio está quase à deriva. Os paraguaios não perdem tempo e logo partiram para abordar o navio brasileiro. O primeiro a atacar é o paraguari, que é atingido em cheio pela Parnaíba e sai de combate. Outros três navios, então, tomam a iniciativa contra o navio brasileiro. Um deles é o Marquês de Olinda. Logo, os três abordam a Parnaíba e uma brutal luta de sabres e baionetas toma palco. Ali, ocorreram algumas cenas de grande heroísmo. Borman descreve. Assim, os três navios inimigos despejam sobre o tombadilho da heróica Parnaíba. A luta ali é tremenda e desigual. Um oficial paraguaio dirige-se à polpa e intima ao guarda-marinha Greenhalgh, que arreie o pavilhão brasileiro. O heróico jovem responde-lhe com um tiro que o proste a morto. Outro oficial inimigo, que se acha próximo, vê cair o seu camarada e atira então num golpe de sabre que degola o valoroso Greenhalgh. Pedro Afonso Andrade Maia, aquele capitão, este tenente. Defendem a bandeira do nono batalhão, matam os adversários à arma branca e caem, afinal, mortos, cobertos de cutiladas e de golpes de machadinha. A bandeira brasileira está prestes a ser arriada no mastro de honra da Parnaíba. Metade do navio está em poder dos adversários. A proa estão eles, a polpa nós. Um oficial inimigo toma conta do leme. O imperial marinheiro Marcílio Dias luta contra quatro. Mata dois, porém cai, mutilado de cutiladas. Neste ponto, a batalha pendia para os paraguaios. O Belmonte e o Jequitinhonha estavam encalhados. E o Parnaíba era tomado de assalto por três outros navios. Barroso decide subir o Paraná para buscar algum local em que possa manobrar com a esquadra brasileira. Na situação desesperada e temendo a tomada do navio, o comandante do Parnaíba, junto do imediato Felipe Rodrigues Chaves, decide atear fogo ao Parnaíba para impedi-lo de cair em mãos paraguaias. Ao que tudo indica, a trafalgar das Américas será uma estrondosa vitória paraguaia. É quando ambos os comandantes são impedidos pelo oficial escrivão Correia da Silva, que avista a vinda de reforços. O Amazonas finalmente retornou. Entretanto, lá vem o navio-chefe, a Amazonas, que volta empávida, resoluta, com a proa para os adversários. É um gigante que avança, consciente de sua força, da rigidez da sua musculatura. Sempre de proa contra o inimigo, escolhe para sua primeira vítima o Jejuí. Avança sobre ele, dispara-lhe a metralha de sua proa fazendo desse um ariete e dá-lhe um tremendo choque e o mete a pique. O segundo a ser atingido foi o salto, que encontrava-se parado. Enquanto isso, os navios que antes abordaram o Parnaíba saem em retirada pelo rio. O paraguari, entretanto, é pego pelo fogo dos demais navios brasileiros. Finalmente livre de seus assaltantes, é a vez da Parnaíba, com seu convés alagado de sangue e cheio de fragmentos humanos, avançar contra o salto. O navio espelha uma salva de sua metralha contra os paraguaios. Como soluços de um leão moribundo. As águas do Riachuelo, em cuja superfície flutuam destroços humanos, uniformes, caps, canoas sem governo. O bravo Álvaro de Carvalho manda ocupar o desmantelado vaso paraguaio, arriar a bandeira e substituí-la pela brasileira que navega em direção a Jequitinhonha. Sempre encalhada, e a tira de pistola ainda sustenta um fogo espantoso com a bateria de Bruges. Agora, o Amazonas avança contra o terceiro navio, o Marquês de Olinda, que encontra o mesmo destino dos anteriores. O engenheiro inglês George Gibson, a serviço da Marinha Paraguaia, estava lá. Um tremendo choque aconteceu. Um navio brasileiro caiu contra o nosso tambor de roda deste bordo. Quebrou a roda e a maquinaria e boa parte do costado. Logo, nos fez várias descargas de granadas e de mosquetes. Ao mesmo tempo, eu e o Tenente Robles fomos golpeados com uma das vigas do tambor jogados para o outro lado do navio. O antigo navio brasileiro seria avariado além de reparos e viria a pique ainda naquele dia. Ainda assim, os paraguaios mantêm pleno fogo. É neste momento que Barroso transmite sua terceira e final mensagem. Por entre a fumaça, divisa-se o navio chefe um sinal. Os comandantes, em cada um dos nossos vasos de guerra, repetem as guarnições as palavras que exprimem aquele sinal. Sustentar o fogo, que a glória é nossa. O lugar da batalha não permite guardar ordem alguma. Então cada navio procura aniquilar o adversário que lhe está mais próximo. A bala e a metralha, antes de abordá-lo. Próximo das 16 horas, vendo as perdas em batalha, a Esquadra Paraguaia, agora com apenas quatro navios, sai em retirada, perseguida por dois navios brasileiros. Um deles é o Araguari, sob comando de Antônio Luiz de Hunholtz. Ele escreveu... Quando eu vi o Amazonas passar majestosamente entre nossa linha e a do inimigo, me insuflou a alma. E quando eu consegui enxergar a ereta figura de Barroso sobre a ponte, parado impávido durante aquela granizada de projéteis, com o megafone em mão e segurando sua barba branca. Agora, neste lugar de morte, tirei o chapéu e gritei, Vida longa ao Almirante Barroso. Antes do pôr do sol do dia 11 de junho de 1865, a Batalha do Riachuelo está acabada. Em uma época em que trazer más notícias poderia custar a vida de um homem, o Comodoro Mesa escapou da punição de Lopes pagando com a própria vida. O comandante, ferido em combate, morreria apenas oito dias após a batalha. Nas águas avermelhadas do Riachuelo, 350 paraguaios encontraram a morte. Outros 567 ficaram feridos, além dos quatro navios e seis chatas afundadas. Os brasileiros sofreram com 104 mortos, 142 feridos e outros 20 desaparecidos. Além dos navios encalhados, o Jequitinhonha afundaria no dia seguinte, vítima das baterias de terra dos paraguaios. O Riachuelo foi literal e figurativamente um divisor de águas na Guerra do Paraguai. Dali em diante, a estratégia paraguaia teria que ser completamente revisada. Com os aliados no controle do rio Paraná, a invasão paraguaia seria convertida para uma lenta e, acima de tudo, sangrenta campanha de defesa. Sua fortaleza é o próprio Paraguai e suas muralhas são o seu povo. A violência, mais uma vez, encontraria seu triunfo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para mais vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí